Música Vamos tomar aqui o que eles sonham de se tornar. Qual é o nosso público-alvo? São crianças de 9 a 16 anos, que normalmente são os alunos, né professora, que dão mais trabalho. Os quadros remitir, eles não têm tanto trabalho quanto os nossos que já estão aqui. No Raimundo Rodrigues e também no Castro Alves. E aí o que eles vão aprender aqui? Eles vão aprender sobre disciplina, hierarquia, sobre socorros, sobre a geografia local, sobre a história do município. Eles também vão aprender sobre religião, não voltado só para o cristianismo ou só para uma denominação X. Nós vamos falar aqui de religião, respeito a qualquer religião que qualquer aluno do pai sirva ou siga. Obrigado. 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 Um nove e seis, eu venhoço a bolsa militar. Des Alright. Um nove segonna a bolsa militar. Um rato encurada, não des rei ga'', A chuva tá forte, o barranco caiu. Um nove e nove é a defesa civil. Um nove e nove é a defesa civil. Um nove e nove é a defesa civil. Boca torta pra que é de confusão. Boca torta, vai ter essa confusão 192 é o SAMU em ação 192 é o SAMU em ação 202 é o SAMU em ação 202 é o SAMU em ação 202 é o SAMU em ação Obrigado.